Com certeza, essa foi a melhor do ano. Depois você vai dizer, valeu a pena ter assistido esse vídeo. Olha, um vendedor de cachorro quente adormeceu na hora do trabalho. Simplesmente, ele pegou no sono ali no meio da rua. Aí, gente, aconteceu algo inusitado, surreal. Viralizou no mundo inteiro. O vídeo já conta com mais de 16 milhões de visualizações. Que pena que eu não posso colocar aqui o vídeo, porque ele tem direitos autorais. Mas eu posso contar aqui os detalhes do que aconteceu pra vocês. Eu sou Sátio Araújo, TV Paraú. Não é todo dia que nós temos uma notícia dessa, gente. Olha, em uma cidade do México, um senhor de meia idade ganhava a vida vendendo hot dog. E depois de uma noite muito estressada de trabalho, ele acordou cedo, pegou o carrinho de cachorro quente e foi pra rua. Só que ele estava muito exausto, gente. E ele adormeceu. Pegou no sono. A foto aqui atrás, não sei se dá pra vocês verem direito. Ele simplesmente adormeceu. As pessoas passavam na rua, via aquela situação e ficava rindo. Dizendo assim, eita, do prejuízo que ele vai ter. Porque o pessoal vai chegar aí e vai se fazer. E ele, infelizmente, não pode dormir no trabalho. Só que chegou um grupo de adolescentes ali, gente. E quando viu aquela situação, eles começaram a filmar e começaram a vender os cachorros quentes daquele senhor. E aí, vendeu o primeiro, vendeu o segundo. E o pessoal achando interessante, e ele dormindo. Ah, ele estava apagado, gente. E eles venderam muitos, vários cachorros quentes, gente. E aí, fizeram a propaganda desse senhor. E aí, gente, o que aconteceu? Viralizou nas redes sociais. E eles explicaram o porquê que eles fizeram aquilo. Só que quando eles venderam os cachorros quentes, gente. Quando ele terminou as vendas. Eles acordaram o senhor e entregaram o dinheiro da venda a ele. Todo o dinheiro arrecadado ali, da venda, entregou para aquele senhor. E ele ficou sem entender. E maravilhado pela honestidade daqueles adolescentes. Aí, perguntaram por que eles fizeram aquilo. Porque, geralmente, tem muita gente que não faz isso não. Vende, fica com o dinheiro e vai embora. Ou então, come e vai embora. Aí, perguntaram por que vocês fizeram isso. Aí, eles disseram. Gente, é porque é o seguinte. Muitas vezes, a gente estava com fome. Não tinha o dinheiro para comprar o hot dog. E aí, ele pegava lá o pão. Pelava com maionese. Fazia o hot dog. E dava a gente. Sem a gente ter dinheiro para pagar. Isso é muito forte, sabe gente. Eu fico emocionado com isso, sabe. Aí, o que acontece. Eles falaram isso. Aí, chegou o momento da gente retribuir para ele. Essa ação que ele fez. Chegou esse momento. Eu estou lembrando agora. Eu estava na cidade do Açú. Uma moça. Estava uma senhora. Uma senhora jovem com uma filhinha. E ela deixou um celular em cima da mesa. Na praça. Na praça. Que tem uma lanchonete assim. Na praça que vendia pastéis. Ela deixou o celular assim em cima da mesa. E foi embora. De repente. O garçom viu. E eu estava vendo o garçom. Eu estava vendo o celular. E vendo o garçom. Fiquei lá na minha. O garçom foi lá. Pegou o celular daquela mulher. E saiu olhando assim. Para um lado e para o outro. Procurando. Ver se encontrava ela. Aí, eu fiquei assim. Meu Deus. Eu quero ver aqui essa ação. Eu filmei. Tem um vídeo meu bem antigo. Na cidade do Açú. Rio Grande do Norte. De repente. O garçom. Foi lá onde eu estava. E disse assim. Rapaz. Você não viu aquela senhora que estava aqui não? Com aquela menina. Eu disse. Rapaz. Saíram para ali no carro. Aí eu disse. Por que eles? A homem. Ela deixou o celular aqui. Rapaz. Eu disse. Meu Deus. Ainda existem pessoas honestas no Brasil, gente. Viu? Muita gente honesta. Gente. De repente. A senhora não vinha no carro. Passando no carro. E nem sabia que tinha esquecido o celular. Aí eu gritei. Ei, senhora. Aí ela. Enfrenta. O educandário. Escola educandário. Aí. Ela disse. Oi. Aí ela disse assim. A senhora está com o seu celular aí? Ela disse. Sim. Por que? Ela disse. Cadê o seu celular? Está aqui o meu. Ela disse. Aí a menina dela disse assim. Mas o meu não está não. Ela disse. É justamente sobre isso. Olha. A senhora esqueceu ali. E. O garçom achou. Está ali para lhe entregar. Ela disse. Eu não acredito não. Parou o carro. Era quase em frente. Desceu. Foi lá. E aí o garçom entregou. Se eu não me engano. O nome dele é Breno. Né. E ali. Foi muita emoção. Ela disse. Eu não acredito que você está entregando esse celular não. Olha. Esse celular aqui foi caríssimo. E aí gente. Esse. Esse vídeo viralizou. Todo mundo. Elogiando o rapaz. Esse garçom que era lá do Açú. E com certeza. Não faltou mais emprego para ele. Porque. Qualquer dono de empresa. Iria dar confiança. A esse rapaz. Né. Coisa que não acontece com muita gente. Que não tem confiança. Que a gente. Faz de tudo. E quando você pensa que não. A pessoa está ali passando para trás. Você sabe. Muito bem. Que. Muitos de vocês. Já passaram situações. Situações como essa. Certo. Então. Estou aqui. Só para registrar. Esse momento. Maravilhoso. Magnífico. Que nem diz o Luva de Pedreira. Pedreiro. Sensacional. Na cidade do México. Não foram divulgados os nomes. Vejam só. Eles não quiseram que os nomes. Os nomes fossem divulgados. Mas a história. Ganhou o mundo. Então. Coisa boa. Eu acredito que tem que se mostrar sim. Eu sou o Sátio Araújo. TV Paraú. Um forte abraço no seu coração. E até a próxima. Se Deus quiser. Se você tiver uma história legal para contar. Uma história legal. Entre em contato comigo. Tenho o maior prazer de contar aqui para as pessoas. Tá bom? Até mais. Até mais.